Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. PT, o conservador. A atriz pornô Esther Caroline Pessato, conhecida no universo adulto como Tigresa VIP, obteve uma liminar na Justiça para manter sua filiação ao PT e sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Segundo informações do jornal O Globo, o partido rejeitou o pedido de filiação da atriz alegando irregularidades no processo. De acordo com o PT, a atriz se filiou ao Diretório Municipal de Barão de Melgaço, no interior de Mato Grosso, sem autorização da executiva local. Entretanto, o próprio PT anunciou a pré-candidatura da atriz em reunião do Diretório Estadual, realizada na capital do estado, Cuiabá. Somente depois disso é que o partido suspendeu a filiação da Tigresa VIP. Ela, por sua vez, recorreu à Justiça. A requerente teve sua filiação suspensa sem direito ao contraditório ou à ampla defesa, tampouco houve publicação, intimação de pauta, ata de convocação, ou qualquer notificação de infração ao Estatuto da Agremiação, disse o juiz Alexandre Paulichy Chioviti, da 38ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, em sua decisão judicial.